É uma concha antiga que a minha mãe me deu há muito tempo. Encosta ao ouvido e escuta com atenção. Vais ouvir a canção do mar. Mãe? Perdoe-me. Diz olá a sercha. Ela não está em segurança neste sítio? Horrível! Ah, avô! Vai tentar convencer-te, irmos morar para a cidade. Finalmente! Encontrámo-la! Circha! Corre! As histórias que a mãe me contava são todas verdades. És mesmo uma... Selkie? O que é que se passa contigo? Estamos todos ligados! E todos vamos partilhar o destino dela. Tenho de encontrá-la.